Música Olá, Senas do Brasil está no ar. Você sabe o que é uma construção sustentável? Para aliar sustentabilidade e construção civil é preciso pensar em todo o processo, desde o planejamento da obra, escolha de materiais, até o deslocamento dos trabalhadores deve acontecer de forma a causar um menor impacto ecológico. A descoberta de novas tecnologias e o resgate de outras ajudam no desenvolvimento das construções sustentáveis, garantindo as necessidades humanas de temperatura, iluminação, água, ventilação, energia e destino de resíduos. Hoje vamos conversar sobre estas questões a partir de três vídeos que mostram como o caminho para a sustentabilidade não é único e pode variar de acordo com o conhecimento, a criatividade e o comprometimento de cada um. São nossas convidadas de hoje no programa, Maria Salete Weber, que é arquiteta e coordenadora geral do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitar, da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. E Lisa Maria de Souza Andrade, que é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e pesquisadora do Laboratório de Ambiente Construído, Inclusão e Sustentabilidade da UNB. Bom, obrigada pela participação de vocês, vamos então ver o primeiro vídeo. Este é o projeto da Casa Mãe, é uma casa que tem 230 metros quadrados, tem dois pisos mais um mezanino, é uma construção feita com fardo de palha, essa técnica é o material, a técnica mais térmica que se tem e também a mais rápida para ser construída e com melhor acondicionamento acústico. Essa construção foi feita, iniciada em fevereiro de 2001 e ela tem também um telhado de Santa Fé, que é uma planta nativa da região, comum nos banhados, é uma técnica bem conhecida. Fizemos um telhado bem grosso para que tivesse um bom acondicionamento térmico também. E conectado nessa casa tem uma estufa, a gente fala em permacultura que cada elemento deve ter cumprido com mais de uma função, esse é um dos princípios da permacultura. Então, essa estufa tem uma conexão com a casa porque ela faz parte do ar-condicionado da casa. Essa casa também tem um banheiro seco, que é um banheiro onde a gente trabalha com um sistema de compostagem das fezes a partir de um sistema de termocifonamento. Nós vimos ali fora, a casa está conectada na estufa, então a gente falava que alguns dos princípios da permacultura é que cada elemento deve ter cumprido com mais de uma função. Então, essa estufa, além de produzir alimento, ela é o ar-condicionado da casa, ela está conectada na casa. Então, quando produz calor, esse calor entra por essa janela aqui no inverno e o ar-frio é sugado por essa janela aqui. Então, essa troca fica permanente, entrando no ar-quente e sugando o ar-frio. Com isso, nós temos uma mudança de temperatura até 5 graus ou mais dentro da habitação. Essa estufa que está conectada na casa, conforme a gente explicou, o sistema de circulação do ar, e no verão, a gente abre o telhado, então o ar-quente da estufa sai pelo telhado e é fechada a janela de cima da casa, para que o calor não entre para dentro da casa. Isso no verão. E aí o ar-frio continua sendo sugado pelo piso. Com isso, a gente tem variações térmicas bem interessantes dentro da habitação. Então, entendendo que um dos princípios da permacultura é que cada elemento deve ter cumprido com mais de uma função, aqui o banheiro seco, que a gente falou anteriormente, essa parte de fora, externa do banheiro seco. Aqui estão os dois depósitos que são usados seis meses e um. Usa-se lá dentro, lá, defeca e a urina, as fezes e urina lá caem aqui dentro. Depois, seis meses, o outro compartimento. Na outra casa, nós vamos ver a parte interna. Essa chapa está voltada para o norte, a 32 graus, que é o paralelo na nossa região. Essa chapa aqui faz com que esquente, o sol esquenta essa chapa, esquenta aqui dentro. O ar aquece, o ar aquecido é uma lei da física, sobe e leva as gases das fezes e da urina pelo chaminé e automaticamente puxa o ar frio por dentro da janela. E aproveitando, então, a estrutura dessa chapa, que já está voltada para o norte, com angulação interessante, nós em cima dela colocamos um sistema de aquecimento de água, com uma tubulação que tem 150 metros. Essa tubulação armazena mais ou menos uns 60, 65 litros de água, certo? E a temperatura que alcança aqui é em torno de 60 graus. Então, isso aqui está conectado na rede da água e essa água aquecida vai para um boiler, onde é armazenado. Com isso, nós diminuímos o consumo de energia ou até não usamos a energia de gás ou de lenha em função desse sistema aqui. É um sistema bem simples, barato, de fácil montagem e fácil entendimento. Bom, a gente viu aí neste primeiro vídeo, um vídeo que é do Instituto de Permacultura do Pampa, em Bagé, no Rio Grande do Sul, um exemplo de uma construção que utiliza os princípios da permacultura que correspondem aos da sustentabilidade. Vamos, então, ao início do nosso debate. Na verdade, eu queria começar esse programa com vocês comentando um pouquinho do que foi que vocês visualizaram desse exemplo que a gente trouxe, desse vídeo, um comentário mais sucinto, mas basicamente o que vocês acham de útil, de importante, de fácil adaptação em larga escala? Porque a intenção é que a sustentabilidade vá adiante, né? Começando com você, professora. Bom, o desenvolvimento sustentável, né? Ele caminha em duas direções, né? O sentido mais contracultural e o sentido utilitário. O contracultural, que tem essa base da permacultura, vem desde a década de 60, na década de 70, movimentos hippie, né? E também a permacultura que se iniciou na década de 70, na Austrália, né? Então, eles questionam o modo de vida, né? Esse modo industrializado, esse modo capitalista, né? Então, é interessante passar esse vídeo para mostrar que há um movimento contracultural. Do desenvolvimento sustentável, que reflete na construção, né? Você percebe que é uma autoconstrução, né? São pessoas que estão preocupadas de uma autossuficiência na construção civil, né? E se você pensar o habitat do ser humano, né? A gente tem necessidade de água, né? Energia, abrigo, produção de alimentos, né? E tratamento desses resíduos. Então, a permacultura preocupa em associar construção a esses aspectos, né? Eles não tratam a construção isoladamente. É o habitat do ser humano, né? Então, é muito interessante mostrar, né? Esse movimento que vem crescendo, né? E, se você comparar, né? No âmbito mundial, que vai acontecer na Rio+, 20, pode-se dizer que são os movimentos sociais que estão questionando o modo de vida capitalista. Que é a cúpula dos povos, que vem do movimento do Fórum Social Mundial. Então, vai ser muito importante esse debate, que se iniciou na época de 92, né? Com as ONGs, né? Onde tudo começou, esses movimentos sociais e as entidades ambientalistas, né? Salete. Bom, boa noite. Eu acho muito interessante o que a Lisa acaba de colocar. E do ponto de vista, né? Do Estado, do governo, nós temos que ter uma preocupação muito grande com a aplicação do recurso público. Então, com a durabilidade dessas construções. Então, a sustentabilidade, ela tem que ter um tripé, que é o econômico, o social e o ambiental. No Ministério das Cidades, a gente tem um programa, que é o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Hábitat, que foi instituído em 98, e justamente ele consegue, em parceria com os agentes de fomento e com o setor privado, além do apoio do terceiro setor e com as ONGs e com a academia, formular propostas que sejam sistematizadas e possam ser implementadas de forma perene, dando sustentabilidade às habitações de interesse social financiadas com recursos públicos. Por que essa preocupação? Porque essas habitações, geralmente, são financiadas por mais de 30 anos. As populações de mais baixa renda pagam prestações, quando não são subsidiadas, inteiramente subsidiadas. E essas habitações têm que ter durabilidade. Durabilidade, qualidade, também é sustentabilidade. Então, as questões ligadas à tecnologia, aos mecanismos, seja pela permacultura, todas elas têm que ser trabalhadas de modo a que possam ser disseminadas, como você bem mencionou, Renata, em larga escala, e que possam ser difundidas com um acompanhamento, um monitoramento, por parte dos agentes de fiscalização e que acompanham esses financiamentos públicos. Essa questão desse pensamento sustentável, essa forma de vida sustentável que a gente busca, que agora vem com essa, vamos dizer, força maior, não sei se é muito bem o termo, mas que tem tido mais força em relação à construção civil, é, na verdade, uma mudança de cultura. As pessoas têm de passar a entender isso como um processo natural da construção civil. Como é que está a difusão desse pensamento? Ainda no Brasil, é prematura, é pouco conhecida, é pouco divulgado, é pouco utilizado? Bom, você falou uma coisa muito importante, que é a conscientização. E tudo passa pela educação. Então, olha o papel da universidade, né, nesse sentido. Então, é isso que a gente procura trabalhar na formação dos alunos, né, no caso da arquitetura e do urbanismo, que eles têm essa preocupação desde os primeiros semestres, né, com contato com projetos, né, construção, tem esse sentido, né, de consciência, né, de conscientização desses alunos. Então, na escola de arquitetura, em várias escolas do Brasil, já está se trabalhando muito isso, né, esse tipo de construção, né, a forma como você projeta, né, você tem que atender expectativas sociais. E o arquiteto vai ter um papel muito importante. Eu costumo brincar com meus alunos que a arquitetura vai ser a profissão do futuro, viu, acreditem. Porque trabalha com habitat, né, é claro que isso conectado com outras profissões, desde a medicina, saúde ambiental, agricultura, né, tudo está interligado. Mas o papel do arquiteto é muito importante, né, porque a forma como ele projeta e as construções determinam o modo de vida das pessoas na cidade, né. Então, nesse sentido, a educação, né, a graduação na escola de arquitetura, a pós-graduação tem um papel fundamental aí, né. Salete, você que lida aí com o setor privado, como o setor privado tem entendido, adaptado à sua forma de trabalho em relação a essa questão da sustentabilidade na área da construção civil? Eu acho que o que a Lisa comentou é fundamental e acho que o grande mérito desse trabalho que a gente vem desenvolvendo desde a década de 90 está exatamente no processo educacional. E aí eu veria a educação de um ponto de vista um pouquinho mais amplo. Vai desde a educação do consumidor final, daquele que adquire esse produto, que se diz sustentável, né, até mesmo toda a cadeia produtiva da indústria da construção, que inicia no projeto. Então, a Lisa tem toda a razão quando aborda a questão do processo educacional no currículo das universidades. É no projeto que nós iniciamos isso, mas se os demais elos da cadeia produtiva da indústria da construção não tiverem essa consciência, isso é abortado no momento seguinte. Então, nós temos que ter nas lojas de revenda, nas construtoras, nos fabricantes, em todos os elos, essa conscientização. Terminando, é claro, no consumidor final, que ao adquirir o produto que se diz sustentável, tenha alguma percepção mais consciente de se de fato aquilo confere o que está sendo adquirido. No setor público, a gente tem ainda a competência de ter que monitorar esse produto, o que é também um encargo maior, na medida em que nós estamos utilizando recursos públicos, muitas vezes recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do FGTS, que é do trabalhador, que vem do trabalhador, e, portanto, temos que ter um cuidado, um zelo na aplicação desse recurso. Pois é, aí entra a questão... A dimensão é muito maior, é muito mais ampla, mas em específico a atuação do Estado nessa questão, quando você diz que ainda precisa monitorar, ainda é preciso fazer um certo tipo de avaliação. A construção civil no Brasil, para ela se adequar a esses parâmetros que são os critérios, vamos dizer assim, os critérios da sustentabilidade, está andando a passos largos? Que análise que vocês fazem? Vocês acham que a construção civil está se preocupando, por exemplo, com a questão do tipo do material que está utilizando, da produção desse material, da reutilização desse material, do descarga desse material, enfim? Eu acho o seguinte, que hoje, inevitavelmente, o setor inteiro da construção civil tem, sim, uma preocupação grande, porque isso virou uma agenda internacional. Não é só porque nós temos a Rio mais 20 no Brasil, é claro que provoca, suscita um debate maior, mas eu acredito que o próprio setor, ele precisa se modernizar. E a palavra sustentabilidade, é claro que ela tem um conceito bastante amplo, mas ela foi incorporada pela cadeia produtiva, por esses construtores, por esses empresários, e por todo o setor, enfim, que está atuando na área da construção civil. Isso obriga a que eles também busquem reformular o que vem a ser esse conceito. Então, há um debate muito positivo, eu acho que há uma agenda positiva com a sociedade, com os movimentos, no caso do Ministério das Cidades, nós temos o Conselho das Cidades, então, com as associações de moradores. Há um debate no sentido de trazer para a formalidade a construção civil, e isso tornar também mais sustentável essas construções. Depois, aí nós poderíamos entrar na questão dos empregos, da agenda dos empregos verdes, o que é também fundamental, quer dizer, quanto mais a nossa economia estiver formalizada, mais nós vamos evitar a mão de obra escrava, um trabalhador subremunerado, que não esteja com a carteira assinada. Falta de qualificação. Exatamente, então, todos esses aspectos passam, tornam-se também uma preocupação do setor, o que antes não era sistematizado desse modo. Hoje, a capacitação profissional passa a ser também uma forma, uma chamada, que com o crescimento da economia, com a necessidade de mais trabalhadores qualificados, o setor também tem um papel importante na qualificação do profissional que vai produzir aquela unidade habitacional sustentável, e, portanto, se ele não qualificar o trabalhador, vai demorar mais tempo para produzir aquela unidade, e ele, como empresário, também não vai lucrar. Então, há todo um efeito em cadeia, um efeito dominó, todos perdem. A sustentabilidade é uma preocupação de todos, da sociedade, dos agentes de financiamento, porque não podem perder o recurso, do Estado, que tem uma preocupação social, e também do empresariado, que não pode perder o mercado. Na universidade, a gente tem uma preocupação um pouco ampliada no sentido da sustentabilidade social. Então, essa economia verde, ela também poderia ser trabalhada no sentido da economia solidária. Porque, muitas vezes, tem pessoas que têm habilidades para fazer um tijolo de adobe, como foi mostrado, essas tecnologias alternativas, esquadrias de madeira, isso tudo poderia ser construído, ou feito, produzido, por uma comunidade. Não precisaria passar por um empresariado. Então, na universidade, a gente também procura incluir esse aspecto da autoconstituição. Se você pensar na maioria das construções do Brasil, a mão de obra é autoconstituição, basicamente. Então, poderia ter, de certa forma, uma certificação dessas comunidades. Aí que entra a universidade, para certificar a qualidade desses materiais. Então, por exemplo, eu que queria fazer a minha casa de adobe, ou de arquitetura de terra, eu tenho dificuldade de encontrar a mão de obra e o material. Então, poderia ter muito mais investimento nessa direção. Eu acho importante a indústria, não tem como a gente, um país em desenvolvimento, no sentido da industrialização, a gente também ser radical, no sentido que não tem que ser feito em grande escala. Mas é a interação. Mas é a interação. Então, acho importante também ter investimentos nessa outra direção, que eu chamo de sentido contracultural. Vamos, então, agora assistir a uma matéria da TV Senado sobre arquitetura sustentável. Preservar a mata nativa, aproveitar a orientação solar, o máximo da luz natural, da ventilação, o declive do terreno. Há dois anos, a arquiteta Alexandra Maciel constrói a casa no Condomínio Verde, em Brasília. Ela é toda adaptada ao clima daqui. O teto é coberto de grama para garantir a temperatura agradável dia e noite. Não é uma casa quente nem fria, né? No inverno, ela é totalmente satisfatória por conta do uso da inércia. E, porque a gente tem, na realidade, o período frio é no período noturno, que é quando a gente vai ter a transferência de calor para o interior do ambiente. E, no verão, a gente tem essa vantagem no período diurno, né? A gente diminui a temperatura no período diurno, muito por conta da diminuição da temperatura pela evaporação da água acumulada na vegetação e por conta da inércia térmica. Então, assim, eu não estou usando equipamentos a mais para isso, né? Eu estou projetando corretamente. No telhado inclinado, que segue a latitude de Brasília, vão ser instaladas placas solares, como as da casa vizinha. É a forma de garantir o aquecimento natural dos chuveiros eletrônicos. O investimento inicial é caro, mas compensa na visão de Alexandra, mestre e doutora em arquitetura bioclimática. Um sistema para uma residência como essa, com três banheiros, quatro pessoas morando, está aí por volta de R$ 2.500. O investimento inicial é alto, mas depois você ganha na economia diária? Ganha bastante na economia diária, porque numa residência, assim, o chuveiro elétrico também é um dos grandes vilões, né? Outro recurso usado são os lanternins. As aberturas no teto servem de exaustor na cozinha e também facilitam a iluminação na sala de TV. Os ambientes são ventilados e claros. Aqui se usa no máximo o exaustor de teto. O gasto com energia é pequeno. Aqui a gente gasta R$ 40,00 por mês, no máximo, de energia elétrica, né? Porque a gente não liga uma lâmpada durante o dia, né? Não tem menor necessidade de utilização de sistema de ar-condicionado. Outra solução que leva em conta o consumo sustentável é o aproveitamento da água dos chuveiros, da pia dos banheiros e também da pia da cozinha. Essa água vai servir para irrigar toda a vegetação que cerca a casa. A água da máquina de lavar chega aos pés de mamão. Um detalhe é importante. O sabão tem que ser vegetal ou biodegradável, sem produtos químicos. Tubos e caixa de drenagem simples, feita com lata de tinta, reduzem o impacto para evitar a erosão do terreno. A água da chuva também é canalizada para irrigação. A fossa séptica é outra preocupação para não contaminar o meio ambiente. A fossa séptica geralmente é acoplada num sumidouro, onde a parte líquida do esgoto, o excedente, ele vai para dentro desse sumidouro e depois ele penetra no solo. O que acaba causando um certo impacto, um risco de poluição do lençol freático. E o que eu fiz aqui? Eu substituí o sumidouro por um tanque de zona de raízes, como se fosse uma espécie de mini estação de tratamento e faço o plantio de vegetação com raiz em cabeleira, porque essa raiz leva oxigênio até o fundo do tanque. Então as bactérias aeróbias conseguem sobreviver e tratam esses efluentes. Aqui na minha fossa séptica só vêm as águas negras, que são as águas do vaso sanitário. O destino dos restos de comida, do lixo orgânico é a composteira caseira. O adubo fica pronto em até quatro meses. Na casa de 150 metros quadrados, a arquiteta já gastou 120 mil reais. E para quem pensa que o conceito sustentável encarece o projeto, ela argumenta. Existe essa lenda de que você construir uma casa dentro dos moldes da sustentabilidade, você vai gastar muito mais. Mas na realidade isso é um equívoco, porque para você tornar uma casa sustentável, você vai simplesmente integrar o projeto às características do local. fazer uma arquitetura nesses moldes não é fazer uma arquitetura sustentável, é fazer uma arquitetura responsável. Bom, mãe, mais um exemplo de uma construção sustentável, mas eu queria que vocês falassem um pouco como a importância da tecnologia na construção de imóveis sustentáveis, até que ponto que essa tecnologia é uma aliada e onde que seria o problema, se há algum, no uso dessa tecnologia. Talvez pelo encrescer a obra, enfim. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse processo. Começando por você, professora. Bom, ótimo exemplo. Conheço a Alejandra, né? Tem um papel fundamental, porque ela também é professora, pesquisadora, né? E o melhor exemplo é a sua casa, né? Porque o cuidado que a gente tem que ter, né? Por isso que eu estou doida para construir uma casa também, para a gente poder aplicar isso tudo, né? E isso que você falou da questão da economia é muito importante, porque nos Estados Unidos eles chegaram à conclusão que ao longo de 40 anos o custo da construção é quase que muito baixo em relação à manutenção dos edifícios. Então, aí que entra a economia ao longo dos anos, né? Então, para você manter uma casa ao longo de 20, 30 anos, quer dizer, se você faz essa economia com a questão da tecnologia sustentável, né? Você vai ao longo dos anos ter muita economia de recursos financeiros, né? Só que o investimento inicial muitas vezes requer, né? Um gasto a mais. Um gasto a mais, né? Mas que compensa. Por isso que essa mentalidade, né? Que precisa ser mudada, né? Salete, nessa questão do uso da tecnologia e no caso, por exemplo, de subsidiar essa tecnologia, se for o caso dos empreendimentos por parte do Estado, como é que tem funcionado? Então, hoje nós temos que atuar pensando a longo prazo. Primeiro que para programas como Minha Casa Minha Vida, que tem um objetivo maior, né? De reduzir o déficit habitacional no Brasil, que é imenso, né? Que nós estamos acima de 5,5 milhões de unidades habitacionais estimados, né? O nosso déficit, nós temos que pensar, sim, na industrialização da construção. Aí onde entram as tecnologias inovadoras. Além das tecnologias inovadoras, hoje existe um outro conceito da avaliação, da sustentabilidade dessas unidades que estão sendo construídas, que é a avaliação por desempenho. Então, para você aferir tudo isso que foi apresentado aí no vídeo, você tem que ter uma série de requisitos que vão desde a avaliação do conforto térmico, acústico, estanqueidade, durabilidade, e que tem que haver métodos harmônicos, né? Que sejam sistematizados para que esses sistemas construtivos que se dizem inovadores e sustentáveis possam ser realmente confirmados e acompanhados ao longo de um certo período para que se comprove que eles efetivamente podem ser replicados e, portanto, disseminados pela própria sociedade. Então, esse sistema de avaliação, no nosso caso, nós temos o SINAT, que é o Sistema Nacional de Avaliação Técnica dos Sistemas Inovadores e Produtos. Então, isso pode ser feito até mesmo para um sistema construtivo como da parede de concreto, moldado em loco, até mesmo para uma telha ou para uma torneira. Então, pode ser desde o produto até um sistema construtivo da casa como um todo. A importância de você poder avaliar isso é porque você estabelece indicadores, você atende às normas técnicas e você, com isso, obriga, no bom sentido, a que aqueles construtores, os fabricantes, os detentores dessas tecnologias atendam aos requisitos estabelecidos. E, com isso, você assegura, você leva para a sociedade, para aquele consumidor final, que é um consumidor, muitas vezes, que não tem um conhecimento maior sobre essa tecnologia, a garantia de uma unidade habitacional com o desempenho térmico, acústico. Às vezes, ele está usufruindo de um benefício que ele nem sabe de onde para ir. É interessante, só para complementar aqui, para não perder a oportunidade, é que exatamente as populações de mais baixa renda, elas já têm, por si, uma preocupação maior do que nós com a sustentabilidade. Elas se preocupam com a economia da água, em não ter desperdício, e uma série de outros conceitos que, muitas vezes, a classe média não está, muitas vezes, preocupada. No entanto, o custo, o investimento inicial, eu acho que a Alexandra tem razão que ele inicia no projeto. E aí vem a responsabilidade do projetista, do construtor e da aprovação que se faz. Então, nós poderíamos incorporar aí outros conceitos para a sustentabilidade que também viriam desde a questão até da acessibilidade nos empreendimentos habitacionais de interesse social que o governo está financiando. Então, atender a lei da acessibilidade também é uma forma... Exatamente. Então, nós temos que incluir outros aspectos. Um outro que também é fundamental é atender as normas técnicas. Nós estamos acostumados a chegar numa loja, indo ao encontro do que a Lisa ainda há pouco falava e comprarmos um, sei lá, um registro ou uma lâmpada. E não sabemos se aquele produto efetivamente está atendendo as normas técnicas. Nós temos um mecanismo que se chama os programas setoriais da qualidade que são monitorados e fomentados junto ao próprio setor produtivo da indústria da construção e que eles se autorregulam, autofiscalizam, evitando que haja fabricantes que estejam produzindo fora das normas. Então, esse é um mecanismo muito positivo que só traz benefícios ao consumidor final, no caso, à produção da habitação de interesse social e que ao colocarmos esse mecanismo como um critério de exigência nos financiamentos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, nós proporcionamos que haja uma indução do setor a produzir em conformidade com as normas técnicas e, por outro lado, asseguramos que o consumidor final já vá adquirir lá na ponta um produto atendendo a essas normas e que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, nós estamos atendendo a lei que é o Código de Defesa do Consumidor que visa o bem-estar dessa população. A senhora falou na variedade de produtos e é até uma oportunidade porque, assim, a criatividade entra aí. Há vários produtos que podem ser, que surgem, né? Até por uma necessidade de se atender a essas normas, né? E isso vai valorizando ainda mais e facilitando ainda mais atender a essas exigências. Sim, e outra questão importante que a Celeste também está colocando é fazer essa conexão com o espaço urbano. Então, no caso dos conjuntos habitacionais, né? Dos assentamentos, né? Uma escala maior industrializada, né? A gente tem que ter outros parâmetros também. Então, por exemplo, no caso desse exemplo, o lote é maior. Então, ela tem condições de fazer um tratamento de esgoto ali. No caso de assentamentos, né? De baixa renda, a gente tem uma preocupação de trabalhar esse tipo de tratamento numa escala de bairro. Aí entra o desenho urbano, né? Essas conexões entre a mobilidade urbana, né? Então, a gente tem que ter essa relação também. Não só a casa, mas o habitat como um todo. Toda a infraestrutura. Até porque a maioria das pessoas não querem sair de onde elas estão, né? Porque elas querem ter condições de viver naquele ambiente, né? Onde elas se formaram, onde elas têm ali. Uma das grandes dificuldades que nós poderíamos aqui abordar é exatamente nos assentamentos precários, na urbanização das favelas e, portanto, nas melhorias habitacionais. Então, não só nas construções novas, mas também quando vamos fazer ou proporcionar por meio também de financiamentos públicos, a melhoria habitacional. Sem uma assistência técnica adequada, essas melhorias habitacionais muitas vezes podem ser enganosas. Então, você pode estar simplesmente gerando um prejuízo mais lá na frente. Então, isso também tem que ser devidamente monitorado. É difícil, é um desafio para o setor público, mas não pode ser ignorado. É claro, existe a autogestão, porém, ela deve ser, sim, acompanhada e monitorada, seja pela Secretaria de Obras de um município, pelo Estado ou pelo próprio governo federal, através da Caixa Econômica ou de algum outro agente de financiamento. Essa adaptação, no caso, partiria de uma demanda do município ou do bairro, que processo que deveria acontecer para que essa mudança, esse replanejamento, essa, não sei se posso dizer assim, mas essa reforma, essa readaptação acontecesse? É, hoje nós já temos mecanismos, né, incluídos no PAC, no Minha Casa Minha Vida, que são, que incluem o trabalho social. Então, esses mecanismos são, sim, fundamentais, porque a conscientização daquela comunidade, é ela que tem a maior preocupação em que a sua habitação tenha durabilidade. Aquilo é um bem que ela adquiriu ou que ela está melhorando e que ela não quer perder, de modo algum. E, portanto, esse incremento que vai ser feito na sua unidade habitacional, muito pelo contrário do que se possa imaginar, ela tem, sim, uma preocupação, essa população, de conhecer o como que aquilo é feito. E fazer adequadamente. Então, nós poderíamos ter trabalhos em parceria com o SENAI, com o SEBRAE, com as próprias ONGs, associações de moradores, e com muitas ONGs que hoje atuam na área da construção sustentável. Eu acho que o papel do município é fundamental, porque ele é que está lá na ponta. Então, no caso do Ministério das Cidades, muitas vezes é um repassador, transfere o recurso, mas é, sim, o papel do município estar acompanhando mais proximamente esses empreendimentos, essas melhorias. Mas isso não exime ninguém da responsabilidade. Acho que, ah, aí a palavra responsabilidade, eu agregaria a palavra comprometimento. Tem que haver um comprometimento de cada agente que atua na questão da construção. Vamos ver agora a terceira e última matéria produzida pelo canal Portal Brasil. Sustentabilidade, uma palavra cada vez mais disseminada na sociedade. O setor da construção civil, ela está deixando de ser uma novidade para se tornar um pré-requisito. As construções sustentáveis se multiplicam todos os dias. Se em 2006 só existiam 500 residências sustentáveis em todo o planeta, hoje esse número ultrapassa um milhão. Segundo a ONG Green Building Council Brasil, para receber o selo verde, a construção deve cumprir uma série de itens de economia de energia e reutilização de recursos. Entre vários requisitos, o empreendimento deve consumir, em média, 30% menos energia que os outros e precisa utilizar de 30% a 50% menos água na obra. Além disso, uma construção sustentável deve reutilizar água, usar tecnologias de aquecimento e de geração de energia, reduzir a quantidade de lixo e usar materiais com certificação ecológica nas obras. São mais de 200 empreendimentos em processo de certificação, incluindo bairros, shopping centers, escolas e estádios de futebol. E a expectativa para os próximos anos é que esse número duplique, principalmente em obras públicas. Algumas iniciativas tiveram destaque recentemente, como a reconstrução do estádio Mané Garrincha, em Brasília, uma das sédios dos Jogos da Copa. A gente tinha que criar uma arquitetura e um projeto sustentável que fosse o exemplo do Brasil para o mundo. O estádio, a princípio, a gente fez um estudo bioclimático. O estudo bioclimático analisa o clima na região, no caso Brasília, e a gente tem os ventos predominantes e tem a radiação solar. Esse estudo bioclimático que direcionou todo o desenho do estádio. Então a gente tem uma fachada ventilada e uma grande cobertura, porque a gente tem um clima de Brasília que é muito quente, mas é seco, e o que significa que na sombra a gente tem um conforto térmico muito agradável. Então a gente projetou essa cobertura muito grande para que projetasse uma sombra grande e ao mesmo tempo pudesse aproveitar para capturar bastante água da chuva. A gente vai ter hoje várias cisternas que vão armazenar essa água para ser utilizada em todo o sistema do estádio. E o mais importante, na cobertura a gente tem um anel de concreto, onde a gente tem a estrutura suficiente para suportar o peso de painéis solares que vão ser capazes de gerar 2,5 megawatts de energia elétrica, que é o equivalente a mais ou menos 2 mil residências. Outra obra que virou modelo de construção sustentável no Brasil é a do Superior Tribunal de Justiça, também na capital. O novo prédio do STJ foi construído dentro dos parâmetros verdes do LIDE, um ranking que mede o desempenho ambiental dos edifícios. Além de mecanismos para economizar energia e recursos durante a obra, o prédio recebeu sistemas especiais para aumentar o bem-estar no ambiente de trabalho. O mais simples e também o mais popular é um bicicletário, que já foi adotado por alguns servidores. Desde a elaboração do projeto, que foi feito por uma equipe multidisciplinar, todos trabalhando de forma integrada para ter o melhor desempenho, até o planejamento da obra, que teve um plano de gestão, nós tivemos um plano de gestão de resíduos, 75% dos resíduos gerados na obra foram destinados de forma correta, reaproveitados. Até o uso de tecnologias que promovam a economia de água, o desempenho energético otimizado e a criação de espaços com qualidade ambiental elevada. O acesso à iluminação natural e a vista para o exterior também é um item muito importante para garantir o nível de conforto. Todas as coberturas nós temos instalados em sistemas de teto verde. Ele tem dupla função. A primeira é diminuir a carga térmica dos ambientes, e com isso a gente economia energia, porque se usa menos ar-condicionado. E a segunda é captar a água da chuva. Essa água é canalizada para um reservatório no subsolo, ela é filtrada e retorna para as descargas das bacias sanitárias. E é utilizada também para a lavagem das calçadas. Todos os ambientes possuem sensores de CO2, como esse, que quando o nível de gás carbônico atinge um patamar elevado, é acionada automaticamente a renovação de ar desses ambientes, com a captação de ar natural, limpo, externo, que é lançado dentro das salas de trabalho. Houve um aumento grande no nível de qualidade de ambiente de trabalho. São ações como essa que contribuem para realmente a criação dessa consciência de que nós vivemos num planeta em que todos têm direito à vida, os recursos são limitados, e nós podemos contribuir de alguma forma para que isso ocorra. Bom, a gente viu aí então mais um exemplo, na verdade dois exemplos de construções baseadas no conceito da sustentabilidade. Agora ele tocou num assunto que eu queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito dele, que é aquele lead, que é a certificação, no Brasil, o selo verde. O Brasil segue essas normas? Você concorda com essas normas? Você acha que elas são válidas para o Brasil em que sentido ou não são válidas? Por que, Laís? Liza. Desculpa, Liza. Bom, claro que nos últimos anos houve avanço nesse setor da indústria da construção, mas é aquilo que eu frisei no primeiro bloco. Esse sentido utilitário do desenvolvimento sustentável, a gente tem que ter muito cuidado, porque nós somos um país em desenvolvimento. Então, qual o custo disso? A gente vai incentivar que se faça projetos nessa direção com um custo altíssimo, sendo que a gente tem toda uma população carente, toda uma preocupação social. Então, a gente na universidade tem muito receio disso. Então, por exemplo, o custo de um edifício desse. Às vezes, há certificações que utilizam, por exemplo, recursos de geração de energia e colocam vidros caríssimos. Então, como que é isso num país em desenvolvimento? O que a gente está incentivando? Então, a gente tem que ter muito cuidado. É claro que houve avanço na questão da água, no reuso da água, principalmente nos resíduos da indústria da construção civil. Mas a gente não pode esquecer que existe um contexto. Acho que a palavra-chave do século XXI é contexto. Qual o contexto que a gente tem? Qual o país? É diferente você fazer isso nos Estados Unidos, que isso veio de estratégias para edifícios comerciais americanos, e isso está sendo reproduzido no Brasil. Então, a gente tem que ter a nossa certificação própria, com as nossas condições, com os nossos materiais. Então, por exemplo, o selo azul da caixa é interessante, porque já é uma realidade mais nossa, mais próxima. Não quer dizer que não seja importante que a indústria caminhe nessa direção, mas a gente tem que ter muito cuidado. E outra questão do estádio, que está acontecendo no Brasil inteiro, é o contexto. Qual o contexto que está sendo feito isso? A gente não pode isolar a obra de arquitetura do contexto, o contexto urbano, o contexto social. Então, muitas populações estão sendo retiradas para que se façam essas obras da Copa do Mundo. Então, isso tudo nos preocupa. Qual o custo social disso? Então, acho que é um alerta. Vamos caminhar na direção da sustentabilidade da construção, mas... A que preço? A que preço? Eu concordo com a Lisa e acho que é bom a gente esclarecer que, principalmente pelo Ministério das Cidades, eu acho interessante que a gente esclareça que o LID, ele não só é um modelo americano, como ele não é um modelo que está regulamentado no Brasil. Ele pode ser utilizado por livre e espontânea vontade pelo setor privado ou por algum proprietário que queira utilizar as referências do LID na implementação ou na construção, na edificação de uma obra. Mas ele não é exigido do ponto de vista de uma norma, de um regulamento por parte do governo. Então, isso é importante que a gente esclareça desde já. A Lisa tem razão no sentido de que, primeiro, para que a gente traga critérios de sustentabilidade para serem incorporados às nossas normas, aos nossos regulamentos. Hoje nós temos o PBQPH, temos o selo azul da Caixa, que também já tem essa preocupação, incluindo o próprio PBQPH. Mas nós temos que, acima de tudo, considerar que o que esses critérios de certificação têm maior validade é na mudança de cultura do que o empresário vai estar construindo. Então, eles servem como fatores de mobilização, de indução, a que esses empresários, de uma forma progressiva, passem a incorporar materiais, técnicas, o projeto, de uma forma sustentável. Então, muitas vezes, a utilização de materiais adequados para uma rede de esgoto, e que muitas vezes o empresário podia não ter essa preocupação, hoje eles passam a ter. Então, se você utilizasse, por exemplo, um tubo de conexão inadequado ou fora das normas técnicas, você pode estar gerando, daqui a pouco, a poluição de um manancial. Então, isso é sustentabilidade. E você atender às normas técnicas é uma forma de você preservar a questão da sustentabilidade. A certificação, nós temos um conceito no PBQPH, que é a avaliação da conformidade, de uma forma progressiva. E, portanto, ela é inclusiva também do ponto de vista empresarial. Ela não cria uma reserva de mercado só para as grandes construtoras. Ela inclui o pequeno e o médio empresário. Ele vai trazendo uma mudança de conceito para aquele pequeno empresário de como que ele também passa a fazer uma melhor gestão no canteiro de obras, a evitar o desperdício, a aproveitar os resíduos. Então, isso tudo é parte, sim, de um processo que pode ser adequado aqui no Brasil, mas que não tem que necessariamente importar conceitos do exterior. Eu só queria que vocês comentassem, porque a gente já está para encerrar, uma última questão a respeito do mercado. O mercado brasileiro está valorizando esses empreendimentos ditos sustentáveis? Sim, claro. Hoje virou um marketing, vamos dizer, uma propaganda. E tem um lado bom, mas tem um lado ruim também. Porque muitas coisas ditas sustentáveis não são sustentáveis. Então, a gente tem essa preocupação na universidade. O que é sustentável? Então, a gente tem que analisar as várias dimensões da sustentabilidade, não apenas uma. Então, por exemplo, um bairro para ser sustentável, se não tiver diversidade de classe social, ele não é sustentável. Não é só tecnologias verdes que vai resolver e que vai ser certificado. Nós temos uma outra realidade. A mistura de classe social é importante. Isso é uma cidade viva. Isso que faz uma verdadeira cidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, a gente realmente já está... Oi, pode falar, Salete. Só complementando o que a Elisa está falando, acho que há um risco, inclusive, nessas marcas que se utilizam. Então, muitas vezes elas podem, ao mesmo tempo que abrigam boas práticas, elas podem abrigar também soluções enganosas. O alerta seria o quê? Então, uma das formas que nós temos que cuidar é promovendo cada vez mais o atendimento, de que esse setor atenda aquilo que está regulamentado. E não simplesmente sair distribuindo selos, né? Ou fazendo marketing da sustentabilidade sem uma mudança de cultura desse setor. Meninas, a gente está realmente encerrando. Eu vou dar um minuto de considerações finais para cada uma, começando por você, Laís, por favor. Bom, eu acho que o mais importante nessa questão é o tripé da sustentabilidade, né? O social, o ambiental e o econômico, né? Esquece-se muitas vezes do social. Então, é isso que eu friso bastante, né? Na universidade, não é sustentável. Claro, você pode ter tecnologias verdes, né? Mas não quer dizer que há uma sustentabilidade, né? E outra questão também é que existe uma capacidade de suporte do planeta. E a gente tem que começar a se preocupar muito mais com isso, porque senão a gente não vai conseguir sobreviver mesmo. Eu acredito que a parceria é importante. Nós não temos mais como incluir a questão da sustentabilidade sem uma ação consertada de todos. Então, aí eu incluiria a academia, os pesquisadores, o Estado com o seu papel nos três níveis, né? Municipal, estadual e federal. Os empresários, porque a gente não pode excluir o empresariado e o seu papel nesse processo. E todas as atividades técnicas, como são o papel de uma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, dos próprios agentes de certificação. Então, numa ação consertada entre os diferentes atores que atuam na construção, incluindo as comunidades e a conscientização dessa população, certamente vai promover, mesmo que a médio e longo prazo, uma construção mais sustentável. Obrigada. Bom, Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre construções sustentáveis. Agradecemos, então, a presença das nossas convidadas. Maria Salete Weber, que é arquiteta e coordenadora geral do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitado, a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. E Lisa Maria Souza de Andrade, professora de Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e pesquisadora do Laboratório do Ambiente Construído, Inclusão e Sustentabilidade da UNB. Bom, obrigada por participarem com a gente. A gente fica por aqui. Até mais pra você. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto